O inquebrável Byron Byron é um mercenário de Navenia, que perdeu um de seus braços ao desafiar a rainha Mecha, Milady. Desde então, ele usa seu novo braço mecânico para proteger a paz em Navenia, ao lado de seu melhor amigo, Alessio. Byron é um guerreiro com alto dano instantâneo, que se sobressai em perseguições e em controle de grupo. Carregar seu braço mecânico dá a ele uma vantagem na rota e o ajuda a causar dano elevado em área nas lutas em equipe. Com seu braço mecânico, Byron empunha um martelo imenso que emana poderosas correntes elétricas. O martelo acumula cargas sempre que Byron utiliza habilidades ou ataques básicos. Uma vez carregado, os ataques básicos e as habilidades de Byron são melhorados, causando dano adicional e restaurando mais vida. Um martelo pode ser carregado em três fases. Uma vez com carga, Byron passa a causar mais dano, e os efeitos de suas habilidades ficam mais fortes. Com o carregamento total, Byron é capaz de causar um dano devastador a seus inimigos. Visando tirar o proveito máximo de seu martelo, Byron inventou três golpes. O primeiro é a habilidade principal dele, em que ele golpeia com seu martelo à frente duas vezes, com a força de seu braço mecânico, causando dano e recuperando a própria vida. Quando carregado, o dano e a recuperação aumentam ainda mais. O martelo acumula carga sempre que ele atinge uma tropa, um monstro ou um herói inimigo. Quanto menor a vida de Byron, mais vida é recuperada. Com esta habilidade, Byron é capaz de proporcionar grandes viradas ao se ver cercado por vários inimigos. Com a segunda habilidade, Byron investe contra os inimigos e causa dano aos que estiverem no caminho. Byron pode dar sequência com o ataque básico melhorado para causar dano e lentidão ao alvo. Quando está carregado, o ataque básico melhorado lança inimigos ao ar. Usa a tordoa e ainda causa lentidão e causa dano elevado. Lembre-se de que a carga não é gasta se o Byron não usar o ataque básico melhorado. Uma tática é manter uma carga do ataque básico melhorado à mão e combiná-lo com a habilidade 2 para controlar o inimigo duas vezes. Por fim, temos a suprema de Byron, supressão de escudo. Ele causa dano e cria um escudo ao golpear o chão com seu martelo. Quando carregado, a corrente elétrica também gera uma centelha, causando dano a todos os inimigos que toca e roubando parte da velocidade de movimento deles. Quando a suprema sobe de nível, o escudo aumenta e o alcance da centelha quando carregada também. Byron pode determinar o número de inimigos ocultos nas proximidades com base na quantidade de velocidade roubada com a centelha e, em seguida, fugir rapidamente da batalha caso a situação esteja desfavorável. Combo de iniciação, 2, AB, Flash, Suprema, 1, 2. Byron tem dois combos, e esse é perfeito para causar controles de grupo enquanto o resto da equipe se concentra em causar dano. Acumule uma carga de sua passiva primeiro. Depois, use a habilidade 2 para preparar um ataque básico melhorado. Use-o para entrar em combate e dê sequência com flash para poder controlar o inimigo, seguido da habilidade 1 para causar dano e carregar mais a passiva. Por fim, use a suprema para garantir sua sobrevivência e aplique controle de grupo nos inimigos novamente com sua habilidade 2, assim que a recarga dela terminar. Combo de dano instantâneo, 1, Flash, 2, AB, Suprema, AB, 1. Esse combo é ideal para quando estiver na posição de tanque e também para causar dano instantâneo. Carregue totalmente as três cargas de sua passiva e inicie o combate com a habilidade 1, seguida do Flash, para causar dano. Use a habilidade 2 para melhorar o próximo ataque básico e depois use a suprema para controlar os inimigos e atrair os ataques para si. Finalize com a habilidade 1 novamente para causar uma última leva de dano quando a recarga dela terminar. Aprenda a habilidade 1 no início da partida para controlar sua rota mais facilmente e ataque os inimigos com tudo o que puder quando atingir o nível 2. Quando Byron desbloqueia a suprema no nível 4, a capacidade de sobrevivência dele durante a fase de rota melhora ainda mais e ele poderá até mesmo enfrentar dois inimigos de uma só vez. Tire proveito de suas habilidades melhoradas para acabar com os heróis inimigos na rota. Depois de ganhar a vantagem em sua rota, você pode dar suporte a colegas de equipe usando o seu dano elevado e suas habilidades de controle para ajudá-los a derrotar inimigos e ganhar mais ouro. A habilidade de combate de Byron se sobressai quando há múltiplos adversários. Ao carregar sua passiva utilizando tropas ou monstros antes de uma luta em equipe, Byron pode causar bom dano instantâneo com suas habilidades e ataques básicos melhorados. Além disso, se o caçador inimigo focar na retaguarda do grupo, Byron também pode proteger seus aliados rapidamente usando os ataques básicos melhorados da habilidade 2 para controlar inimigos próximos e criar uma oportunidade de contra-ataque para sua equipe. Mesmo que sua equipe fique em desvantagem durante as lutas, Byron pode fugir facilmente de batalhas usando sua suprema e sua habilidade 2. A CIDADE NO BRASIL